O sucesso de uma empresa depende dos seus processos, atividades que transformam conhecimento e matérias-primas em produtos e serviços que agregam valor para os clientes. Eu sou Cláudio Nazajon e hoje vou falar sobre como melhorar os seus processos de negócios. Este é o EVCast das 12h15, de segunda a sexta, eu falo para você como tornar a sua empresa mais rentável, escalável e autogerenciável, uma empresa que você possa tirar 30 dias de férias porque ela continua operando e trabalhando e crescendo sem precisar que você vá lá todos os dias. Me perguntam que empresas eu tenho, que empresas eu vendi. Eu sou fundador e presidente do conselho da Nazajon Sistemas, a empresa que eu fundei quando tinha 19 anos. Hoje ela está entrando no 40º ano de operação, é a sexta maior empresa de sistemas de gestão empresarial do Brasil. Já tem no meu portfólio empresas como a Braspag, que eu vendi em 2010 por 25 milhões de reais. Empresas como a Moip, que foi vendida em 2016 por 160 milhões de reais. Empresas como o site Blindado, que eu desinvesti também em 2016. E tem empresas que ainda estão comigo gerando renda e construindo patrimônio sem que eu precise estar lá todos os dias. E essa metodologia de construir negócios nos quais eu não preciso estar presente na operação, considerando que os negócios são máquinas de construir riqueza e não bichinhos de estimação, não são família, não são hobbies. São máquinas, são maneiras de você poder trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Esse método que eu uso nos meus negócios, que eu aprendi na minha vida, é o que eu transmito para você aqui nesses conteúdos do Empresa Vendável. Empresa Vendável é um programa de mentoria, ele começa com um seminário gratuito, vai acontecer o próximo agora de 2 a 9 de agosto. Então, se você não se inscreveu, pode se inscrever, basta entrar em empresavendável.com.br. Vai ser um seminário de 4 dias, segunda, quarta, sexta e segunda, em que eu vou passar para você o método da Empresa Vendável, o método dos 5 pilares do valor de uma empresa. Vocação, autonomia, lucratividade, organização e recorrência. Vou mostrar como é que eu fiz, de onde veio, vou contar um pouco da minha história, vou falar dos 5 pilares e como você pode implementá-los no seu negócio, tudo absolutamente de graça. Se você quiser, depois de fazer a inscrição, eu vou te dar a opção de você pagar R$ 97,00 para entrar no Camarote Vip. O que é o Camarote Vip? É uma área exclusiva para quem está no Camarote, em que eu vou dar mais uma hora de perguntas e respostas depois de cada aula. As aulas têm em torno de duas horas, você vai entrar, todo dia, todo dia não, segunda, quarta, sexta, segunda, às 20 horas, vai assistir pelo YouTube. Tem chat e tal, mas é uma aula em que eu vou passar conteúdo. Então, os membros do Camarote Vip, por R$ 97,00, vão poder, depois da aula, 15 minutos, vou dar um intervalo de 15 minutos entre o final da aula e o início da sessão do Camarote, e aí nós vamos para o Zoom. E aí é perguntas e respostas ao vivo. Então, é uma espécie de, é quase uma mentoria só para aquele grupo do Camarote Vip. Então, tem mais uma hora de perguntas e respostas depois de cada uma das quatro aulas. Então, dá menos de R$ 25,00 por aula para você participar do Camarote Vip, se quiser. Senão, o conteúdo está lá gratuitamente. E depois desse seminário, quem quiser a minha ajuda para implementar esse conteúdo nas suas empresas, pode entrar na mentoria e a empresa vendável, que aí ela é paga, coisa de R$ 500,00 por mês, e você vai ter a minha ajuda para participar, para implementar esse conteúdo, essa metodologia no seu negócio. Depois tem outras escadas, você pode ter a minha presença no seu negócio, como parte do seu conselho deliberativo, do seu conselho consultivo. Não tem aliança de negócios, tem a EV Invest, mas enfim, tudo começa no seminário Empresa Vendável, que é gratuito e vai acontecer agora de 2 a 9 de agosto. Se não se inscreveu, dá tempo, entre em empresavendável.com.br para se inscrever. Logo depois da inscrição, você vai ter a possibilidade de entrar no meu grupo de WhatsApp, no meu grupo de Telegram e no meu canal de YouTube. Então, basta você seguir as instruções ou entre em empresavendável.com.br E aí estão todos os links lá para você entrar. Vamos ver quem é que está aqui hoje. Ao longo desse nosso papo, você pode fazer perguntas no chat e eu respondo quando acabar. Cheio de gente nova aí e gente antiga também. Marcelo Souza, Robson Eliezer, Alexandre, Cineso, Zui. Legal, legal que vocês estão aí. Obrigado pela presença. Ainda mais que eu estou deixando gravadas essas lives. Então, o fato de você estar aqui me energiza, facilita e me dá mais vontade de estar aqui passando esse conteúdo para você. Sempre que eu falar alguma coisa que você gostar, dá um coraçãozinho. Se quiser chamar os amigos, compartilha. Toda vez que você encontrar alguém que você acha que pode se beneficiar desse conhecimento, algum empresário que vive para trabalhar, que trabalha 10, 12 horas, 14 horas por dia e não consegue se desvencilhar do negócio, que faz coisas que estão muito aquém do que ele poderia fazer porque ele não confia nas pessoas. A gente não tem que confiar em pessoa, tem que confiar em processo, sabe? Eu sempre digo, o banco não confia no caixa. Ele confia no processo porque ele sabe que com o processo que ele estabeleceu, o caixa não consegue roubar o dinheiro. Então, se você for confiar na pessoa, não dá para escalar porque você não consegue contratar pessoas de confiança. Você consegue contratar careca, você consegue contratar homem e mulher, você consegue contratar negro, branco, amarelo. Essas coisas você consegue contratar. Gente de confiança você não consegue contratar porque confiança se conquista. Não é uma coisa que você bota no currículo. Olha, eu sou de confiança. Então, toda vez que você fala assim, é difícil achar gente de confiança. Claro, mas o problema é seu. É seu de precisar pessoas de confiança. O que você precisa é um processo de confiança. É um processo que qualquer pessoa possa fazer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre como melhorar os processos empresariais. Porque o sucesso de uma empresa depende dos processos. E processo, lembrando aqui, é uma atividade que transforma conhecimento em matéria-prima em produtos e serviços que agregam valor para o cliente. Isso é um processo. E cada vez que você melhora um processo na sua empresa, você gera benefícios importantes na forma de redução de custos, de ganhos de eficiência, de maior fidelidade dos clientes, de maior retenção de talentos. Tudo isso é resultado dos seus processos empresariais. Então, existe uma ciência por trás dos processos. Existe toda uma técnica, uma estratégia para você identificar e melhorar os seus processos empresariais. E é sobre isso que eu vou falar hoje. E a estratégia para implementar, ela trabalha com cinco fases, vamos dizer assim. Você tem a fase de, primeiro, analisar o processo existente. Como é que as coisas são feitas hoje. Você tem que entender o seguinte. Eu tenho, às vezes, eu tenho brigas com o meu sócio. Agora mesmo, de manhã, eu tive uma reunião com ele. Ele falou, ah, mas nunca deu certo. Claro, nunca deu certo. E aí, pelo fato de nunca ter dado certo, a gente não faz mais. Mas, se a gente continuar fazendo do jeito que a gente vinha fazendo, não dá para esperar grandes mudanças no panorama. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o processo existente. Como é que nós temos feito as coisas até agora? Ah, até agora eu tenho colocado o olho do dono para engordar a boiada. Bom, então tá bom. Você tá contente do jeito que as coisas estão? Porque se você tiver contente, nada se falar. Vai fazer outra coisa. Vai ver televisão. Vai ser mais interessante do que você vai aprender aqui. Agora, se você não tá contente, se você olha para você e diz assim, cara, eu tô trabalhando para cacete e a minha empresa não tá crescendo na mesma proporção do meu trabalho. cara, eu tô trabalhando para burro, tô deixando de atender momentos importantes da minha família, dos meus filhos, da minha mulher, do meu esposo. Cara, eu tô trabalhando para cacete e ainda assim eu tô ficando de saco cheio com os problemas que estão acontecendo, não consigo crescer. Então, tem algo errado no seu processo. Então, a primeira coisa é analisar o processo existente. Aí, você vai pensar no redesenho do processo. Você vai inventar um processo novo. Vamos falar disso daqui a pouquinho. né? Depois que você redesenhou o processo, nós vamos ver quais são os recursos necessários para implementar esse novo design. E essa obtenção dos recursos é uma fase. Porque às vezes você diz, ah, não, tenho dinheiro para investir. Então, tá bom. Existem outras maneiras de você investir. Sem dinheiro. Você pode buscar investidores. Hoje, o que mais tem é investidor querendo investir em negócios, sabe? Ou você pode vender na planta. Você vende o teu produto ou serviço antes de gastar para entregar. É como algumas construtoras entregam imóveis, sabe? Eles fazem uma opção de terreno. Vai lá para o dono do terreno e diz, ó, me faz uma opção de seis meses. Faz um contratinho. Faz um folheto. Vende para você. Você compra. Se você for lá no terreno, é um terreno baldio. É um pântano. Entendeu? Ele pega o teu dinheiro e nem é dele. Nem é da construtora. Aí ele pega o teu dinheiro. Com o teu dinheiro ele compra o terreno, ele constrói o prédio e te entrega o negócio que você pagou. Dá para fazer isso em quase qualquer negócio. Tá? Dá para buscar dinheiro de investimento. Dá para buscar dinheiro de órgãos de fomento. Dá para vender clubes de recorrência. Tem um monte de maneiras de você adquirir recursos para implementar esse novo design. E depois você coloca esse design em ação. Tem toda uma fase de validação desse onboarding que a gente chama, né? Dessa colocação em prática do negócio. E tem uma quinta fase, que é fundamental em qualquer negócio, que é monitorar e melhorar continuamente esse processo. Então, o ponto aqui é que mesmo pequenas melhorias em processos relativamente simples, eles podem render grandes dividendos para a sua organização. Então, vale a pena você revisar os seus processos. Não todos, não todos ao mesmo tempo e não rápido, mas você criando um mecanismo contínuo de análise e melhoria de processos, a tendência é você ter ganhos incrementais no seu negócio, que no final de um período de tempo razoavelmente curto, podem significar ganhos importantes para você, para a sua empresa, para a sua organização e para as pessoas que estão ao seu redor. Funcionários, familiares e os próprios clientes. Então, vamos começar aqui falando sobre o que é um processo. Cara, um processo, ele é um mecanismo com três blocos. Qualquer processo. São três blocos. Tem as entradas, a atividade do processo e as saídas. Input, activity, output. É isso. É algo que entra. Com isso que entra, você transforma e você bota alguma coisa finalizada. Então, o processo de fazer uma live como essa aqui, eu tenho os preparativos, que é o que entra, eu tenho a live, que é o que eu estou fazendo agora, e tenho os resultados, que é o que você vai colocar aqui de coraçõezinhos, de depoimentos no chat, de compartilhamento. Como é que eu sei se uma live deu certo ou deu errado? Primeiro, eu vejo o número de pessoas que estão na live. Segundo, eu vejo o número de pessoas que terminam na live. Você começa com 100 e termina com 50, é porque o que eu falei não estava legal. Se eu começo com 50 e termino com 50, é porque eu retive a atenção. Depois, eu vejo o número de compartilhamentos. Se o que eu falei foi muito interessante para você, você vai compartilhar com pessoas que você acha que pode ser interessante para elas também. Então, cara, quanto mais compartilhamentos, mais eu vejo que esse tema deu ibope. Eu vejo pelo chat. Quanto mais pessoas que dizem, pô, valeu, Cláudio, legal, gostei, aprendi, principalmente aquelas que dizem, transformou de tal forma. Porque uma coisa é você falar, pô, foi legal, e outra coisa, cara, foi legal, depois que eu ouvi isso, eu mudei a minha vida porque eu passei a fazer tal e tal coisa. Então, isso é energizando. Então, esses são indicadores de desempenho. Então, esse processo, e aí, claro, em função desses indicadores, eu vou melhorando o processo. A minha live de amanhã, ela é influenciada pelos resultados que eu tive na live hoje. Se eu fiz alguma coisa que deu ibope, eu vou repetir amanhã. Se eu fiz alguma coisa que não deu ibope, eu vou evitar amanhã. Então, o processo, ele tem inputs, tem entradas, tem insumos, tem a atividade propriamente dita e tem a saída, que é o que acontece depois. Depois, outra coisa, outros três componentes, outra maneira de ver o processo, é um processo, é uma atividade que é composta por pessoas, por, eu vou chamar de tecnologia, mas é equipamentos, móveis, etc., e um método. Então, você tem, vamos pegar o processo de fazer um hambúrguer. Você tem o cozinheiro, você tem a carne moída, e a frigideira, e o óleo, ou azeite, ou a margarina, ou seja lá o que for, e o método. Então, a mesma carne moída, com a mesma frigideira, e o mesmo óleo, na sua mão, vai dar um hambúrguer diferente do que essa mesma carne, com essa mesma frigideira, e esse mesmo óleo, na minha mão. Porque nós, provavelmente, teremos métodos diferentes. Você vai jogar o azeite, esperar esquentar, depois botar a carne moída, eu vou botar a carne moída, depois jogar o azeite por cima, eu vou amassar a carne, você não vai amassar, eu vou esperar cinco minutos, você vai esperar três, é o método. Então, o processo, ele tem pessoas, tecnologia, ou equipamentos, e método. E qualquer uma dessas três variáveis, ela traz modificação no resultado. Então, quando a gente, por isso que não tem duas empresas iguais, por isso que o McDonald's e o Bob's, ou o KFC, eles têm resultados diferentes. Fazem a mesma coisa, tudo é hamburgueria, sabe? Mas são diferentes. E o que a franquia tenta fazer, é justamente criar um padrão. É criar um mecanismo que garanta que, com pessoas diferentes, a mesma tecnologia e o mesmo método, você chega a resultados semelhantes. E é isso que nós tentamos fazer com qualquer método. Para que as coisas não dependam das pessoas, e sim de tecnologia e de método. Quanto mais o seu negócio for independente das pessoas, quanto mais o seu negócio depender mais de tecnologia e de método, tanto mais replicável ele será. E quanto mais ele depender de pessoas, menos replicável ele será. Lembra? Lembra, bom, dependendo da sua idade, você não chegou a conhecer os circos de antigamente. Os circos de antigamente, antigamente é 40 anos atrás, tá? O circo era um negócio, era assim, era o circo do fulano. Tinha nome o circo, sabe? E aí tinha o palhaço, e o palhaço era o palhaço fulano. Tinha nome o palhaço. Você está entendendo? E eram estrelas. Era o malabarista, era o domador de leões. Eram estrelas. E um dos problemas dos circos é que quando essas estrelas viravam estrelas, elas se tornavam estrelas. E aí estrela é difícil de manusear. Se você reparar, repara o que está acontecendo com as séries do Netflix. Netflix ou Amazon e todos os outros. Antigamente, num presente, isso ainda dá para ver, você tem filmes estrelados por estrelas. Daí vem o nome estrelado, né? São filmes em que você procura o ator ou a atriz. Outro dia eu estava procurando um filme com o Anthony Hopkins. Então, assim, é isso. Você procura o ator ou a atriz. Esses filmes estão cada vez mais raros. Sabe por quê? Porque um filme que depende de um ator ou de uma atriz, ele está ficando cada vez mais economicamente inviável. porque o ator principal ou a atriz principal, as estrelas, estão ficando caros. Hoje, esses filmes todos que você vê estrelados por atores ou atrizes que você conhece pelo nome, esses atores ou atrizes, eles têm participação no negócio. Sabe? Eles estão ficando sócios do filme. Muitas vezes, eles mesmos são os produtores desses filmes. Por quê? Porque eles estão ficando cada vez mais caros. E vai acontecer, está acontecendo. É um movimento que já está em curso, disso sumir. Então, provavelmente, os seus netos não conhecerão atores e atrizes pelos nomes. Está acontecendo um negócio interessante, que a minha filha agora reconhece a dublagem pela voz. Então, daqui a pouco, até a voz vai ser estrelada. Mas o que está acontecendo? Se você reparar, as novas séries de Netflix, de Amazon, etc., elas não têm grandes atores. Você vê a série, você está vendo o roteiro. Você está vendo história, mas você não está vendo atores conhecidos. São atores desconhecidos, que se tornam conhecidos por conta da série. Repara isso. Então, isso é o quê? É a Netflix criando o processo. Eles criaram métodos, estão criando um mecanismo, um modelo de negócios, em que eles pegam roteiristas, pegam diretores, pegam produtores, procuram pessoas que têm... São atores, são pessoas que tiveram a escola de artes cênicas, são pessoas que... Enfim, não é um Zé qualquer. São pessoas que têm determinadas... Mas não é uma estrela. Não precisa ser um ator mega reconhecido. É isso que nós temos que buscar nas nossas empresas. Sabe? Criar uma metodologia, um processo que independe de pessoas. Porque você tem que ter em mente que os seus processos, hoje, eles têm esses três componentes. É pessoa, equipamentos ou tecnologia e método. A maneira de fazer é a sua maneira. O equipamento, ele tem que ser comprado no mercado. E a pessoa, ela tem que ser qualquer pessoa com aquela característica. Não pode ser fulano ou beltrano. Não pode depender, não deveria depender de beltrano ou fulano. Nem de você. A sua empresa não deve depender de você para operar. Ah, mas eu sou o único que consegue fazer tal coisa. Pois então, mude o processo para que essa tal coisa possa ser feita por qualquer pessoa com determinadas características. Não é qualquer pessoa. Mas é qualquer pessoa com determinadas características. Eu dei um exemplo ontem, por exemplo, de coisas que só podem ser feitas por canhotos. Porque, cara, tem que entrar pelo lado esquerdo da máquina para dar manutenção. Então tá. Então eu tenho que poder treinar qualquer canhoto. Mas não o José ou a Maria. Tá entendendo? Esse é o conceito da empresa vendável. É isso que eu te ensino a fazer na mentoria da empresa vendável. Então isso é um processo. O processo tem entrada, atividade e saída. É composto por pessoa, tecnologia e método. E o que a gente tem que fazer é criar processos que independam de pessoas específicas. que dependam de pessoas com determinadas características, com determinadas tecnologias e com o método que você vai criar, que vai ser o seu método, vai ser a sua organização. E o que é que é uma melhoria desse processo? A melhoria desse processo é você trabalhar, é melhorar a metodologia, é criar padrões, é definir quais são os gatilhos, quais são os momentos em que esse processo precisa ser revisado. É analisar permanentemente o que está acontecendo no mercado. A gente chama de benchmarking. Sabe? É estar permanente presente. Esse é o seu papel. O seu papel como dono de empresa tem que ser analisar as metodologias que tem no seu negócio, identificar os padrões ou estabelecer os padrões, identificar quais são os momentos em que esses padrões precisam ser revisados e ficar permanentemente monitorando o que existe no mercado. O seu papel como dono de empresa é ir nas feiras e nos eventos do setor, tanto do seu setor quanto de outros setores, para ver o que existe em termos de novidades. É identificar quais são os momentos da verdade. Tem um livro chamado Momentos da Verdade, do Ian Carson. Muito bom. Ele fala o seguinte, que o momento que define quando o cliente vai ficar leal a você ou não, não é quando as coisas vão bem. É quando as coisas vão mal. O que acontece quando algo está errado? Eu encomendei comida congelada. Eu estou aqui na Serra Gaúcha. Até semana que vem. Então vai fazer já um mês que eu estou aqui. E a primeira coisa que eu fiz quando chegar aqui foi procurar fornecedores de comida congelada. Porque eu estou evitando comer em restaurante. Também não quero ficar cozinhando durante férias. Então a gente encomenda comida congelada, põe no microondas, mata o bichinho com o calor do microondas e come tranquilo. E assim, durante as três primeiras encomendas, estava tudo certo. Nessa última, os caras mudaram, acho que para economizar na caixa, na embalagem de entrega, mandaram tudo quebrado. De 22 refeições que eu encomendei, 20 vieram com a embalagem quebrada. Então, eu vou reclamar com eles hoje. Chegou ontem. Vou reclamar com eles hoje. A maneira como ele vai se comportar ante essa reclamação é que vai definir qual vai ser a minha relação com ele no futuro. Isso é o chamado momento da verdade. Quando tudo está certo, quando tudo está bem, não chama a atenção de ninguém. Nem sua, nem do funcionário, nem do cliente. problema, a questão acontece, a mágica acontece quando existem problemas. É como é que você resolve o problema junto ao seu cliente. Como é que o seu funcionário resolve o problema? E aí você vê se esse cara, e aí você vai conquistando a confiança dele. Então, isso a gente chama de gatilhos. São os momentos que devem disparar uma melhora no processo. E esse é o seu papel. Seu papel é isso, é estabelecer os padrões, é estabelecer, identificar os gatilhos, é analisar o mercado, fazer o benchmarking. E isso é um processo que acontece em seis fases. Eu não vou detalhar aqui porque não temos tempo para isso, mas isso é parte de uma masterclass que eu disponibilizo para os membros da mentoria, que são, essencialmente, a gente está falando de cinco fases do processo. A fase um é a fase de planejamento, em que você detecta sinais de problemas. Como é que eu sei que tem um problema? Porra, aumenta o número de reclamações. Eu vou dar para você, vou disponibilizar no final da live, vou disponibilizar um teste para você fazer, gratuito. Você pode entrar nele. Mas é isso, o primeiro passo é você detectar sinais de problemas. Eu vou disponibilizar esse teste para você fazer, e esse é um dos possíveis identificadores. Segundo, você identifica, bom, esse problema que deu, qual é o processo que eu preciso melhorar? Quais são os processos que eu preciso melhorar para resolver esse problema? Então, você define o escopo, quais são as metas, qual é o calendário de implementação, e monta o time e os recursos necessários para fazer essa melhoria. Essa é a fase um. A fase dois é analisar o processo atual. E analisar o processo atual também tem técnica. Porque a gente não sai analisando, ah, vou ver o processo. Não. Primeiro a gente tira uma fotografia e depois você vê a fotografia. Em vez de você analisar o processo, você primeiro mapeia o processo. depois é que você vai analisar o mapa. Entendeu? Por quê? Porque no mapa, você desenhou aquele processo, fica muito mais fácil de identificar. Isso envolve entrevistar os envolvidos, envolve ver o que acontece por aí, enfim, isso é análise do processo atual. Depois, na fase três, você vai redesenhar o processo propriamente dito. Então, você vai visualizar o processo melhorado, e aí você vai contar histórias, vai... Tipo, imagina o quê, né? Imagine se esta live tivesse um fundo aqui colorido e eu fosse iluminado e eu tivesse um microfone de lapela. Então, como é que seria, né? Isso daí. Ah, Claudio, não. Pelo contrário. Seu fundo está muito bom. Ou então, pô, seu áudio está ótimo. Então, não sei. A gente vai validar essas ideias com os envolvidos. Porque não adianta eu melhorar um processo para mim. Eu tenho que melhorar o processo para você. Você é meu envolvido. Entendeu? E aí eu vou considerar quais são as implicações dessa melhoria. Essa melhoria vai ser viável, economicamente falando. Ela vai ser viável do ponto de vista de execução. Ela vai ser viável. E assim, para fazer esse brainstorm, uma coisa interessante que eu já posso adiantar para você é não fazer você o brainstorm com o teu time. É bom para fazer esse brainstorming é você buscar pessoas que tenham visões diferentes. Eu sempre que eu faço análises desse tipo, eu procuro a maior diversidade possível. Diversidade de tudo, cara. Diversidade de raça, diversidade de orientação sexual, diversidade de histórico familiar, diversidade de classe social. Porque às vezes uma coisa que um rico não vê, um pobre vê, porque ele está mais antenado com aquilo. E vice-versa. Às vezes uma coisa que um hetero não vê, um gay, um homossexual vê. Por quê? Porque ele está antenado com essas coisas. Então, em qualquer discussão, isso independe da situação. Por isso que eu digo que as empresas que são diversificadas, que têm diversidade como parte da sua cultura, elas tendem a avaliar melhor as situações. Então, quando você fizer reuniões de avaliação, quanto maior a diversidade, mais bonito fica o resultado. E documenta isso daí. Isso é importante documentar. Na fase 4, a gente parte para obter os recursos necessários. E assim, primeiro é pesquisar o que existe, quais são as opções, e depois é comprar, arrendar, contratar, negociar, enfim. Esse é um processo que também tem a sua metodologia, a sua técnica. E na fase 5, a gente lança e aí cria o MAMP, o método de análise e melhoria contínua. Você lança, avalia e ajusta. Lança, avalia e ajusta. Lança, avalia e ajusta. Fica nesse circuito de lançar, avaliar e ajustar o tempo todo. São as 5 fases da melhoria de processo. Você quer fazer um teste para ver se você precisa melhorar os processos da sua empresa? Entra aqui, empresa vendável ponto com barra teste traço BPI. BPI significa Business Processing Improvement ou Business Processing Improvement. Em inglês significa melhoria dos processos de negócios. Esse é um teste rápido, são 10 perguntas e o resultado é muito simples também. Ele te dá o percentual de necessidade de mudança nos seus, de melhoras nos seus processos. Então, no final desse teste você vai ter um resultado que lá, 30%, você tem 30% de necessidade de melhorar os seus processos. ou 70%, então você tem 70% de necessidade de melhorar os seus processos. Então, esse é um teste muito simples, responde a perguntas, bota lá e aí você vai ter um resultado que vai te dizer qual é a necessidade de 0% a 100% de você melhorar os seus processos de negócios para ter uma, um melhor, um melhor desempenho na sua empresa. essa melhoria de processos de negócios é parte do meu programa de mentoria, ele faz parte de masterclasses, de desafios, é um conteúdo que faz parte do meu programa e se você quiser entender o que é uma empresa vendável, como você pode ter uma empresa vendável, basta se inscrever e vai ter um seminário agora de 2 a 9 de agosto, segunda, quarta, sexta e segunda. Eu vou passar para você a minha história de empreendedor, as empresas que eu montei, as empresas que eu vendi, os buracos que eu pisei, as armadilhas em que eu caí para você não cair nelas, vou contar a história, vou falar dos 5 pilares, vou falar do processo dos 5 pilares do valor de uma empresa, vou tirar dúvidas, vou mostrar quais são as perguntas e respostas mais comuns, os problemas mais comuns para os empresários que querem tornar seus negócios empresas vendáveis e assim, tudo gratuito e online, você não precisa sair de casa, você não precisa pagar, então basta se inscrever em empresavendável.com.br está disponível lá. Se você quiser dar um passo a mais, entra também no Camarote VIP, o Camarote VIP é o seguinte, essas aulas do seminário, elas acontecem das 20 às 22 horas aproximadamente, mais ou menos duas horas de aula, em cada aula, segunda, quarta, sexta e segunda, dia 2, dia 4, dia 6 e dia 9, e essas aulas são transmitidas pelo YouTube, então eu vou transmitir e você vai assistir, mas, para o pessoal, porque assim, na última edição tinha 23 mil inscritos, então não dá para falar pessoalmente com 23 mil pessoas, então eu criei o Camarote VIP, com R$ 97, você pode participar de uma sessão de perguntas e respostas no Zoom, depois de cada aula, então, depois de cada aula, eu termino a aula, imagina que eu termino às 10, 10 e 10, então eu vou dar 15 minutos de intervalo e a gente vai então para uma sessão de Zoom, em que só os membros do Camarote VIP recebem o link, e aí você então pode participar de uma sessão de Zoom, já não é mais no YouTube, é eu com você, você com eu, e o grupo dos que estão no Camarote VIP, e aí eu fico mais uma hora respondendo perguntas e respostas dessa galera do Camarote VIP, então, é mais uma hora na segunda, mais uma hora na quarta, mais uma hora na sexta, mais uma hora na segunda, é quase uma mentoria para esse pequeno grupo do Camarote VIP por R$ 97, dá menos de R$ 25 por aula para você participar, então se você estiver interessado, entra lá, essa é uma oferta que eu só faço na inscrição, então, quando você se inscrever, vai ter o link lá e pode entrar no Camarote VIP, beleza? Amanhã tem mais, meio-dia e quinze, amanhã, quinta-feira, eu vou fazer uma entrevista, vou fazer uma mentoria online com o Daniel, o Daniel é um dos membros do meu grupo de mentoria, ele participou do desafio empresa vendável e foi um dos primeiros colocados, então, como bônus, ele ganha esse bate-papo que nós vamos ter aqui amanhã, aqui no Instagram, então venha, participe, se você tiver perguntas para o Daniel, você pode botar no chat e eu vou fazer, então vou começar conversando com ele primeiro para ver como é que ele está, quais foram os resultados que ele obteve, qual é o desafio que ele enfrenta no momento e logo depois a gente parte para as perguntas da audiência, então você pode fazer perguntas diretamente ao Daniel para participar, tá bom? Já comunicando que na semana que vem eu vou estar em trânsito, terça, quarta, quinta e sexta eu vou estar em trânsito que eu vou voltar para a minha base lá no Rio de Janeiro, são dois mil quilômetros de viagem, eu estou fazendo de carro para não me expor nos aeroportos, então se eu tiver bom sinal na estrada e a mulher puder dirigir, eu faço a live, caso contrário não farei a live terça, quarta, quinta e sexta que vem, então fica naquele subjúdice aí, vamos ver o que acontece, mas aí se eu não fizer a live eu faço eu faço stories para você acompanhar a minha viagem, a minha trajetória, beleza? Então olha só, por hoje é só, hoje tem, hoje não tem nada para colocar, então se você não entrou ainda no seminário Empresa Vendável, entra lá, empresavendável.com.br, entra no grupo de WhatsApp, empresavendável.com.br, entra no grupo de Telegram, empresavendável.com.br, entra no canal de YouTube, empresavendável.com.br, e se você quiser saber se o seu negócio está precisando de melhorias nos seus processos, então entra e faz o teste gratuito, empresavendável.com.br, traço, BPI, BPI significa Business Process Improvement, melhoria de processo de negócio, que é parte do conteúdo que eu disponibilizo na Masterclass sobre melhoria de processo, que é um conteúdo do pessoal do meu grupo de mentoria. Beleza? Muito obrigado a todos pela participação, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui antes de fechar, vamos lá. Pá, 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 entrou, 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 boa tarde, entrou, entrou, boa tarde, entrou, Chile, blog, hoje está, o som de imóvel, Nogueira, Walter, descontado, entrou, boa tarde, teste, link no WhatsApp, Sander, Sander, o teste, o teste está aqui, entra aqui, empresavendável.com.br, teste, traço, BPI, está ali nos, nos comentários fixados, se eu botar, vou botar no grupo de Telegram, eu não coloco no WhatsApp para não estressar o grupo, porque cada vez que eu coloco coisa o pessoal, fica, então eu só tenho colocado duas, nos grupos de WhatsApp em essência somando um áudio matutino com uma dica de gestão empresarial e um alerta quando tem live, então quando eu faço live eu mando o alerta. Agora no grupo de Telegram eu coloco análises de empresas que foram compradas e vendidas, eu coloco links como esse de conteúdos, então o grupo de Telegram é um grupo que tem mais consistência, tem mais conteúdo, então você pode se inscrever lá, empresavendável.com.br, Telegram. Precisando muito melhorar os meus processos, então participa do seminário, Chef Marina, manual otimização de processos e conteúdo também, então os manuais de otimização, a documentação, na masterclass eu falo desses processos todos que eu elenquei aqui, não dá tempo de fazer em uma hora, mas eu elenquei, então na masterclass eu dou os elenques e depois nos desafios a gente faz, durante o processo de mentoria, como é que funciona a minha mentoria? Eu funciono em base a desafios, então todo mês todo mês eu lanço um desafio, por exemplo, ontem, na masterclass de ontem do meu grupo de mentoria, eu lancei o desafio gincana de produtividade, então o que é uma gincana de produtividade? É uma espécie de jogo que você cria com seus funcionários em que eles ganham pontos cada vez que eles fazem alguma coisa certa, alguma coisa bem feita, então é para ele chegar na hora, ele ganha ponto quando chega na hora, para ele manter a prateleira arrumada, ele ganha ponto cada vez que monta a prateleira arrumada, e aí depois você cria prêmios e vantagens que não necessariamente envolvem dinheiro, mas tem toda uma técnica para você criar essas gincanas e avaliar os resultados, então no desafio gincana, nas próximas quatro semanas eu vou acompanhar o meu grupo de mentoria na implementação das gincanas, então essa primeira semana eles estão montando o nome, e definindo quem vai participar, tem critérios para quem vai participar e quem não vai, depois na semana que vem nós vamos definir quais são os quesitos, que aí também tem técnica para definir os quesitos, tem que envolver as pessoas, depois na outra semana nós vamos definir os prêmios, também tem técnica para você definir os prêmios, não é só dar prêmio, tem que ser prêmio que seja valorizado pelas pessoas, se você vai dar um prêmio que é uma caneca, o cara pode comprar sem o menor esforço, não ganha nada, entendeu, então tem prêmios que às vezes ele não pode comprar, ele pode ganhar, por exemplo, ele não pode ganhar o troféu profissional do ano, ele até pode comprar um troféu, mas não é o profissional do ano da sua empresa, então tem coisas que ele não compra, tem coisas que o dinheiro não compra, tipo Mastercard, então nós vamos definir os prêmios, depois nós vamos implementar, ajustar a pontuação, certo, tem todo um processo de implementação da gincana de produtividade e nós vamos fazer isso ao longo das próximas quatro semanas, depois quando chegar no desafio melhoria de processo, nós vamos implementar essas quatro fases, as cinco fases, cada fase dessa numa semana, com sessões de Zoom de perguntas e respostas, comigo participando da comunidade, dando pitaco, vendo como é que está funcionando, como é que não está, então é assim que funciona a minha mentoria, ela funciona com base a desafios, então se você quer a minha ajuda, entra no seminário, veja a base dela que é gratuito e entra depois no curso de mentoria, 500 reais por mês, não é nada que você não possa fazer, poderia mostrar um exemplo de processo controlado, pô cara, o que é um exemplo de processo controlado, processo controlado é qualquer processo que tenha um controle, vamos lá, aqui por exemplo, vamos pegar o processo de montagem das lives, no início, eu não fazia o alerta no WhatsApp, vou te dar um exemplo de melhoria de processo, e aí nós chegamos à conclusão de que era bom ter grupos de WhatsApp, então nós criamos um grupo de WhatsApp, aí nós criamos os grupos de WhatsApp e a gente começou a mandar alertas de lives, mas não tinha o áudio de coisa de manhã, então cada vez que eu mandava um alerta da live, saia meia dúzia do grupo, a gente chegava em 250 pessoas, quando passava um mês tinha 50, então nós descobrimos que se a gente colocasse ali um áudio, uma dica de gestão relacionada com a live que iria acontecer, não só as pessoas quase não saiam mais, que elas estão interessadas no áudio, mesmo que não participem da live, como o número de pessoas nas lives começou a aumentar, então isso foi uma melhoria de processo, porque eu defini os indicadores, acompanhei os resultados e introduzi as mudanças, algumas deram certo, outras deram errado, as que deram errado a gente suspendeu, as que deram certo a gente manteve, então isso que você está participando hoje, você deve estar em algum grupo de whatsapp, se não, você está participando aqui, olha, até a maneira de eu começar essa live, se você olha essa live no IGTV, você vai ver que os primeiros 10 segundos são eu fazendo uma espécie de trailer do que vai acontecer, eu comecei a live de hoje dizendo, o sucesso de uma empresa depende dos seus processos, atividades que transformam conhecimento e matéria-prima em produtos e serviços que agregam valor para os seus clientes, eu sou Cláudio Nasajon e hoje falo sobre como melhorar os seus processos de negócio, pronto, foram aqueles 30 segundos que você vê na prévia do IGTV, eu antes não fazia isso, antes eu chegava aqui e falava, bom dia, tudo bem, como vai, o dia está bonito, pronto, já parou, aí trazia menos gente, eu descobri que se eu desse essa introdução logo no início, ela fica gravada e é isso que o Instagram coloca no feed, então aquilo começa a atrair mais atenção, isso eu descobri como, identificando quais são os indicadores de desempenho e avaliando tentativa e erro, mudança de implementação, então isso é um exemplo de um processo, um processo de fazer essa live, que eu fui implementando melhorias, utilizando essa técnica de identificar os envolvidos, jamei meu time, falei com as pessoas, verifiquei como é que elas estavam funcionando, fiz um benchmarking, vi como é que os outros estão fazendo, todas as fases de uma melhoria de processo foram colocadas aqui nessa live, então é isso que eu posso te dar como exemplo nesse momento. Ainda não entrei no Telegram, como acho o link? É mole, entra aqui em empresa vendável, empresa vendável.com barra canais, e aí você vai ter todos os canais, ali você tem, e botei errado, botei emoreza, peraí, empresa vendável.com barra canais, agora vai, aí você tem todos os canais, você tem empresa vendável.com barra Telegram, aí você entra no grupo de Telegram, empresa vendável.com barra WhatsApp, aí você entra no grupo de WhatsApp, empresa vendável.com barra YouTube, aí você entra no YouTube, empresa vendável.com barra Instagram, aí você entra no Instagram, porque você já está, e por aí vai, tá bom? E tem o site também, empresa vendável.com.br para você entrar no site. O que mais? Pronto, acho que é isso, né? Maravilha, show de bola, galera, então é isso, uma hora, vamos almoçar, amanhã tem mais, amanhã tem mentoria ao vivo, eu vou chamar o Daniel, que é membro do meu grupo de mentoria, ele participou do desafio do mês passado, foi um dos primeiros colocados nesse desafio, e por conta disso, ele ganhou o direito de estar aqui comigo, conversando ao vivo, numa sessão de uma hora de Instagram. Então, nós vamos começar falando com ele sobre os resultados que ele obteve, ele vai trazer algum desafio que ele enfrenta no momento, que eu não tenho a menor ideia de qual é, ele mandou lá no WhatsApp do grupo, ele mandou de perguntando se tinha tema, foi tema livre, o que você quiser falar está valendo, e depois ele mesmo vai responder as suas perguntas, se você quiser saber sobre o programa, sobre a mentoria, sobre a empresa, o que você quiser perguntar, está liberado para perguntar que eu vou repassar a pergunta para ele participar, beleza? Então, nos vemos amanhã, meio de 15, aqui no Instagram. Até lá!